Salve galera, beleza? Mais uma vez Douglas Villela Tô aqui hoje pra apresentar pra vocês mais um cavaquinho captado com os captadores de Villela Isso aqui é um cavaquinho zero bala 2023 Feito pelo Luthier de Castro É um cavaquinho, a lateral e o fundo dele é laminado, não sei exatamente qual a madeira O tampo é maciço e inseto canadense Aqui foi feita a instalação de uma captação simples de Villela, beleza? Primeiro som acústico do cavaco Vamos ligar aqui ó, captação simples de Villela Como muito bom me surpreendeu O som desse cavaquinho do Luthier de Castro laminado A captação ficou show de bola, pegando bem todas as cordas Capitadores de Villela, mais um pra conta, tamo junto, valeu, abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau